Além de todo esse teu sucesso concreto eleitoralmente falando, eu quero, porque a gente já se conhece há um tempo, mas eu não sei e estou ansioso para descobrir exatamente como é que você chegou ao MBL, um pouco das suas origens e como que você, como é que foi a tua gênese, né, enquanto observador político e agora agente político. Como é que você construiu essa sua visão de mundo que você está agora defendendo enquanto parlamentar? Sim, boa pergunta. É raro a gente falar de assuntos mais pessoais, né. Bom, eu sou da Zona Sul de São Paulo, região de Santo Amaro, ali aproximadamente. Minha mãe é professora, o meu pai é contador, da família do meu pai tem o José Correaleite, foi um dos fundadores do movimento negro, da imprensa negra no Brasil. E minha família sempre foi liberal. Tipo, não tem aquele cara, vai, eu fui esquerdo. Não, desde a, vai falar da juventude, tenho 23 anos. Desde sempre que eu me conheço por gente, minha família sempre discutiu política, que obviamente é um privilégio no país que a gente vive, e sua família discutiu política nos almoços de família, em todos os encontros familiares. Então, minha família sempre discutiu política e sempre com viés liberal. Meu pai sempre gostou do Fernando Henrique Cardoso, sempre gostou de privatização, e eu desde cedo fui bebendo, né, dessa fonte, né. Então, sempre gostei de liberalismo. Aí depois, mas ficando mais velho, eu comecei a ler livros sobre liberalismo, conservadorismo, o famoso Roger Scrotto como ser o conservador, livro para escolher, seis lições, como todo liberal. Seu beabado. Beabado, 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 aquele clássico. Depois você vai, obviamente, aprofundando. E aí, com 17 anos, 16, 17 anos, eu entrei para o movimento, para o MBL, né. Mandei um e-mail lá para o MBL, aí entrei no MBL como militante, né, segurando faixa, tomando o curso parada de dar POS para o sindicato. Aí depois, disse 2017, né, em 2018, trabalhei na campanha do Arthur e do Kim como voluntário. Fiquei bem amigo deles, né, e sou amigo deles até hoje. Em 2019, eles ganharam, né, em 2019 eu saí da... Em 2018 ainda eu virei coordenador do MBL na cidade de São Paulo, que eu era militante. Em 2019 eu prestei ali o processo seletivo para ser estagiário do Arthur, passei no processo seletivo para ser estagiário dele. Depois fui efetivado, trabalhei com ele na LESP do primeiro a último dia de mandato. Trabalhei na campanha dele para prefeito e depois, em 2020, foi virando pré-candidato. Depois candidato, agora é o deputado eleito. Uma coisa que eu já presenciei, te acompanhando na tua atuação nas redes, é que você com certeza já sofreu preconceito ideológico. Com certeza. Com certeza. Até porque você, em tese, não segue ali, arrisca o rito pré-definido, né, o tribal que a esquerda geralmente tenta colonizar o pensamento de minorias, de modo geral. E queria que você elaborasse um pouco disso e se no meio dessa atuação política houve preconceito racial contra você em algum momento. Ah, preconceito racial sempre tem, né, uma chaga que todos os negros vão sofrer. Porque eu sofro bastante da esquerda, obviamente, e mais recentemente do bolsonarismo, né, que é a galera que quer te atacar de alguma maneira, não consegue atacar pelos nossos valores, pelas nossas ideias, vai atacar na raça, se você for mulher vai atacar porque você é mulher. Recentemente não, teve uma live, daqueles pronunciamentos que o Bolsonaro sempre fazia na pandemia, sempre com mentiras, aí eu fiz uma live refutando pontos por pontos, aí o cara obviamente me chamou ali de macaco, a gente processou, ganhou o processo dele, etc. Aí depois ele falou que foi o filho dele que escreveu ainda, colocou a culpa no filho ali, que é o que esperar de valores, de moral de um cara racista. Aí, pô, colocar a culpa no filho ainda tá de sacanagem, mas enfim. É do DNA deles. Então, tipo, o cara não consegue atacar, tipo, eu tava fazendo uma live refutando, mostrando que o Bolsonaro estava mentindo, o cara fanático pelo Bolsonaro, acha que é incapaz do Bolsonaro mentir, aí vai atacar o ponto racial. Mas a esquerda sempre criticou o fato de eu ser negro e não abaixar a cabeça pro que eles falam, né? Então, tipo, parece que se você é negro, você tem que ser de esquerda. Então, tipo, se você é negro, você tem que... Só porque eu sou negro, eu tenho que achar que o mensalão é bonito? Só porque eu sou negro, eu tenho que achar que o petrolão é bonito? Não. Eu acho que o negro tem que trabalhar, tem que empreender, tem que gerar riqueza. Negro não é bandido, negro não gosta de bandido. Negro pode ser o que ele quiser, de esquerda, se ele quiser. E, principalmente, de direita, que eu acho que é o que mais se assemelha com os valores que eu acredito, né? A esquerda, tem um artigo do Thomas Sowell que ele fala, afinal, quem são os racistas, né? Tipo, se a gente começa a chegar no patamar que é, tipo, se você é negro, você tem que ser de esquerda. Então, por quê? Porque quer dizer que o tom da minha, a cor da minha pele é o que vai determinar algo sobre mim, tipo, independente do que eu queira fazer, a cor da minha pele diz isso. Tipo, qual a diferença do cara falar, não, porque você é negro, você tem que sentar atrás do ônibus. Por que você é negro, você não pode tomar nesse bebedeiro. Por que você é negro, você tem que ser de esquerda. Então, tipo, as pessoas são indivíduos com gostos e com ódios e com virtudes e com defeitos, que todo mundo tem, todo ser humano é assim. Aí você pode ser branco de direita, branco de esquerda, negro de direita, branco. Por que os negros têm que ser de esquerda? Por que as mulheres têm que ser de esquerda? Isso, obviamente, é racismo, isso, obviamente, é machismo, isso é homofobia em alguns casos. Então, a esquerda, ela tenta colocar a gente numa nova escravidão. Só que, dessa vez, uma escravidão ideológica e de escravidão, acho que os negros já estão, já passaram, já não querem mais votar. Agora, tudo que você acabou de falar são constatações aí que, assim, permanentes, que a gente ouve sempre no debate público, é uma constatação que entra que nem uma encanação, né, na cabeça de esquerdistas que ficam ultrajados com o que você acabou de falar, mas me parece bem óbvio e incontestável o que você disse. Mas o que eu vou te propor aqui, você que é um cara letrado, estudado, vamos tentar destrinchar, tentar se aprofundar um pouco mais. Você constatou tudo isso. Agora tenta me explicar o porquê. Especular aqui mesmo. Por que você acha que a esquerda tem esse pensamento de plantação, como eles falam, né, de que todo mundo tem que ser um bloco monolítico, hegemônico de pensamento e ninguém pode ousar botar um pé fora e ter alguma autonomia intelectual? O porquê disso? É uma teoria nova da esquerda, nova, né, estou olhando a história, mas já tem ali quase uns 180 anos, que a revolução marxista já não virá pelas mãos dos trabalhadores, né, aquela velha revolução marxista de os trabalhadores vão se insurgir contra os seus patrões, contra o grande capital, agora eles tentam criar não só o proletariado, mas o lumpenproletariado, né, você pegar as pessoas que estão à margem da sociedade, então os negros, os gays, as mulheres, e a revolução virá dessas pessoas, segundo essa tese do lumpenproletariado. Então a esquerda vem nessa linha, obviamente primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, e aqui depois no Brasil importando só o que tem de ruim do pensamento político, e aí chegou no Brasil com essa tentativa de você capturar as minorias, aí quando você vai ver, tipo, pô, os negros têm que ser de esquerda, as mulheres têm que ser de esquerda, os gays têm que ser de esquerda, os trans têm que ser de esquerda, e o homem branco também tem que ser de esquerda, porque ele tem que entender que ele é privilegiado, então no fundo todo mundo tem que ser de esquerda, é só uma tentativa da esquerda capturar esses pensamentos para fazerem todas as aberrações que eles sempre fizeram em lugares que eles governaram. Um problema, Guto, que a gente viu, pelo menos na minha conta é um problema, não é o cenário ideal, foram diversos deputados bolsonaristas na última legislatura que vieram ali impulsionados pela onda Bolsonaro de 18, que basicamente fizeram dos seus mandatos com um pau de selfie no plenário, e mandatos de pirotecnia, de bravata, lacração, mitada lacrada, e aquela coisa que não leva a lugar nenhum, com mandatos absolutamente improdutivos, se você olha de fato na produção legislativa deles. Sim. Você, que também tem esse lado lúdico no teu apelo, como é que você está vendo agora com essa responsabilidade de representar esses quase 160 mil paulistas e não ficar só no oba-oba e na pirotecnia? É, na nossa campanha a gente tinha a famosa frase, a gente vai chamar a atenção, mas com proposta séria. Tipo, não dá só para ficar na proposta séria no Brasil que a gente vive. Não dá, não dá. A política é entretenimento, é o que eu digo sempre. E também não dá para ficar só no entretenimento, é o que a gente vai fazer. A gente vai chamar a atenção o máximo possível, mas com proposta séria. É isso que a gente vai tentar fazer no mandato, com mais propostas sérias e chamando menos atenção, obviamente, porque a campanha é o mandato ali. E a gente tem proposta séria, a gente tem proposta boa para o programa Jovem Capitalista, para colocar noção básica de direito, de política, de economia na sala de aula, com as emendas Hamilton, para destinar metade de nossas emendas parlamentares para instituições que vão ensinar TI, que vão ensinar finanças, que vão ensinar educação financeira, principalmente para as pessoas mais pobres, do ICMS educacional, várias outras propostas aí no âmbito da segurança para melhorar a vida da população. Eu quero estar na comissão de educação, quero ter uma cadeira na comissão de educação para fiscalizar tudo de ruim que a esquerda vai mandar para a educação dos nossos jovens e para protocolar e aprovar boas propostas para o Estado de São Paulo estar na posição que deveria estar, que é ter a melhor educação no Brasil. Já que o Estado de São Paulo é o país mais rico, por que não tem a melhor educação? Qual é a colocação do Estado de São Paulo no IDEB do momento? Não sei exatamente a colocação no IDEB. Mas não está liderando? Não está liderando, deveria liderar, não dá para a gente ter, com todo respeito ao Ceará, a gente não tem uma educação melhor que a do Ceará, com todo respeito ao Espírito Santo, não dá para o Estado de São Paulo não ter a melhor, ter uma educação que é pior que o Espírito Santo. Qual é o melhor time do mundo? O Real Madrid, por quê? Porque é o mais rico. Qual é o segundo mais time, o melhor time do mundo? Deve ser o segundo mais rico. Então, o mais rico tem que ter os melhores índices econômicos, de educação, de saúde, de infraestrutura. Então, tem que ter, porque o Estado de São Paulo tem muito rico, a gente passa no impostômetro para o Estado de São Paulo, a gente vê o tanto que não só o Estado de São Paulo, mas que o Brasil é recado. O mínimo que a gente tem que fazer é pegar esse dinheiro dessa população e transformar em boas políticas públicas para melhorar a vida do povo paulista. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. A gente sabe fazer articulação, a gente sabe chamar atenção, a gente sabe fazer entretenimento, mas a gente também, historicamente, sabe aprovar bastante projetos, sabe aprovar bastante relatório e ter uma atuação parlamentar que seja digna da votação expressiva que a gente teve. Então, é isso que a gente tem que fazer.